Música Situado na ilha de Notre-Dame, apenas a alguns minutos do centro de Montreal, no circuito Jits de Notre-Dame, compita retas curtas com uma seleção pouco inspiradora de chicane, de média e alta velocidade e um hairpin. Apesar de ser um autódromo, os gatos reunidos e cercas em todos os alunos... Porque você se faz, o que não pode ser, muito mais forte, inofensivo. Tá complicado te dizer alguma coisa, você não ouviu, não me respondi, já se perdeu, fico pra trás, como um dia comum. Nada que eu faça te importa Nada te importa Jamais nada mudou Por que você se faz, o que não pode ser, muito mais forte, inofensivo. Tá complicado te dizer alguma coisa, você não ouviu, não me respondi, já se perdeu, fico pra trás, como um dia comum. Nada que eu faça te importa 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 É uma pessoa, você não ouviu, não me respondi, ja se perdeu, fico pra trás, como um dia comum. Eu, fico pra trás, como um dia comum Nada que eu faça te importa Nada te importa mais Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Parabéns!